Gente, cheguei em casa. Tirar a nepe agora porque a gente dirigiu muito, tô muito cansada, sério. Descansar um pouco, acordar e começar a editar vídeo pra vocês, porque vai ter vídeo novo no canal. Acho que vai ter uns dois vídeos, dois vídeos, já tem dois vídeos gravados pra vocês, então. Tô esperando vocês lá no canal também, hein. Pra contar pra vocês no vlog, eu espero que vocês assistam esse vlog, sério. Foi muito bom ver pessoas protestando, sabe? Pela segurança das crianças, caramba, mano, como o mundo tá hoje. Lembro que quando era criança eu saia na rua, voltava só de noite brincando na rua e não dava nada, tranquilo. Hoje, meu, é de dar... Mas vai tá tudo no vlog, meu, vocês têm que assistir esse vlog, sério. 6, 7 horas no Brasil agora. Boa noite, gente, tá vendo? É noite pra vocês, praticamente noite pra mim também, né, porque preciso descansar, meu. Sério. Cara, muito tempo na estrada, gente, o que é isso? E aí eu tava mostrando os hotéis pros meninos, fazendo meio que um tour. Parecia, assim, aquela estranha na minha cara. Porque esse pop só pisar que é verdade, aqueles negócios que eu coloquei aí. É só um efeito, tá, gente? Só um efeito. Estou com o rosto limpo. Então, gente, bom dia ou boa tarde já. Não sei o que era só no Brasil agora, provavelmente 3, 4, 5. Gente, quero mostrar pra vocês o que eu recebi aqui de uma loja da igreja. Da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vou mostrar aqui quem que eu peguei pras crianças. Tchau. 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 Tchau.